o que está acontecendo aqui gente olha só com as com a nossa miss olímpia ou é uma coisa é uma coisa é uma coisa que nós temos a rai lá de muriahé de minas vai lá no fundo de minas vai rolar está nós não foi treinado que vai rolar o encontro de milhões aqui ó a raiva e treinar junto com a fran treinam de inferiores com ênfase quadrinhos né a anna e eu vamos comandar o treino e dá aquela puxadinha mais é duas vai ter uma pra cada vamos ver como é que é a experiência de treinamento vai sentir a pele eu vou dar aquela motivação extra exato e é lógico que vão ter que tomar o pré treino julgar juntas pra dar aquela força aquele pamp é pra aguentar o treino até o fim e ficar com aquele quanto e bons né gente então bora tomar uma dose aqui é sabor de maçã já viu tem um vídeo o menino que vai tomar o pré treino na boca assim você já viu ele também é assim por aqui ela ele pega coloca que eu pode o negócio na boca ele vai tossir ele joga tudo pra gente é primeiro o pré treino depois um gole de água tá pra ver se eu já não vou nem ficar com o pé treino na mão uma dose cheia esse sabor aqui é maravilhoso o que eu mais gosto desse pré treino é que ele te dá a energia certa você não fica tipo hiperventilando fica muito acelerado é o time certo acabou o treino ele baixa não dá aquele rebote você não fica acelerada que tira o foco no trem né eu não gosto também eu gosto de de que me dá foco mas não tanta aceleração exato então ele põe com o bucho a aguinha agora agora vamos aguentar né velho agora dá pra aguentar agora dá pra aguentar a linha pra gente dar um trem mais a bem não agora vai tomar não vai tomar a gente toma meia dose meia dose pra ficar no gás não é verdade eu trago energético falando só depois do treino aquela motivação esse aquele gritinho no ouvido vai que honra treinar com a miss olímpia nossa rainha a minha honra te receber aqui de volta amiga olha só a última coisa foi treino de milhões e agora vai ser o treino de quadríceps agora quadríceps vamos ver o que vai dar isso será que eu consigo acompanhar a Fran será que eu consigo acompanhar ela treinando forte pra caramba elas estão começando a fazer na cadeira extensora pra fazer uma uma pré ativação com uma ênfase em quadríceps umas três séries não muito pesados mas leve só para preparar o músculo para o restante dos exercícios multi articulares e aí falta um mês né 30 dias agora começa a competir está treinando com a gente eu sei olha a cara dela ela está aqui sofrendo com a gente eu sei disso vou estar do outro lado do sofrimento agora começa a ficar mais acelerada só de pensar assim no momento que é a primeira vez que eu estou indo competir o olímpia e com a integral né sensação assim de muita emoção e muita expectativa também de estar lá com o time e tem certeza que a gente vai representar muito bem o Brasil e a integral médica a primeira vez deve ser uma ansiedade maior ainda né eu que não vou competir mas estou indo pela primeira vez eu já estou imaginando tipo estar lá vendo aquele pau o coração chega a errar as batidas né já está apertada mais a dieta? apertou mais ou não? apertou? mais apertada Braguinha mais apertada mais tarde ou não? três, dois ou três tarde? três por dia de uma hora esse meizinho final agora vamos puxar o físico dela eu vim preservando um pouco o volume dela é porque a tendência desse ano é as meninas virem um pouco maior então eu vim preservando um pouco o volume da Rayane nessa fase final agora vamos vamos postar o condicionamento agora vai apertar as coisas a Rayane faz jejum intermitente ela faz duas a três refeições por dia e aí nessa fase agora eu vou intervalar vou botar carbo só nos dias de perna e aí nos dias que ela não treinar perna eu já vou começar a zerar o carbo dela ela tem um volume grande de músculo não tem mais onde tirar tipo gordura tem que diminuir mais o que aconteceu nessa preparação da Rayane a Rayane no geral é grande mas existia algumas partes do físico dela que eu queria preencher então se ela está com muito déficit de calórios ela não conseguia desenvolver aquelas regiões então eu queria trazer um pouco mais de volume de ombro nela eu queria trazer um posterior maior ainda então eu vim equilibrando um pouquinho isso daí pra nessa fase final agora eu ter essa margem aí pra puxar agora mais detalhes né tem algumas partes que sabe evoluir e algumas que estava diminuindo eu deixei essa margem agora pra esse mês final puxar a dieta dela então com o Flio temло de tem tem 54 Sehr bit toda banyak 20 17 As meninas super poderosas, o que eu mais admiro é a plenitude, elas se acompanham Plenas, plenas Que curada que eu fui entrar Meu Deus A rainha se mantém plena Igualzinho eu Meninas, então, vocês que querem evoluir na carga? Vai começando às poucos, que nem a cena faz Começa, vai sentindo a carga Assistindo bem a amplitude do exercício A qualidade do movimento também é muito importante E vai aumentando às poucos, progressivamente, as cargas Não é já chegando e colocando 30, 50, 15 Exatamente, se perdeu a técnica Desde o início do movimento, é porque está muito pesado Rapinha, abaixa Bora Fácil rápido Dois Três Quatro Bora Isso Bora Sete Controla Oito Isso Nove Bora Três Só cinco Rai, vamos Cinco Bora Quatro Fácil Bora Três Fácil Dois Quatro 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 Tá sentindo a energia? Tá sentindo? E o cão já tá batendo Pré treino já tá, ó E aí, tá batendo o seu? Tá Aqui tá batendo também Vai, vai Vai Fazer um drop agora Ó, dropzinha agora, hein Fácil Dá pra aumentar? Dá pra aumentar mais um pouco mesmo Dá pra aumentar, né? Quinze Três, olha lá, três Três Fica uma em cada orelha Meu Deus do céu Dá aquela motivação extra Dá um gásinho Última série vai com um drop Dois lãs de drop? Três Dois Faz dez Tira Depois mais Só deixa ele em cinco Dez Dez sozinha Então três Dez Dez Faz dez, tira Mais dez Bora 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 Dois Bora Três Vamos, vamos Quatro Bora Cinco Só mais cinco, Fran Tá sozinha, vem Cinco Bora, Fran Bora Quatro Isso Pode ir na subida, vem Três Mais dois Só e duas Vamos Bora Bora Dois Bora 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 Mais dez Bora Sempre vai, vamo Fácil, hein Um Dois Três Vamos, Fran Vamos, Fran Bora Quatro Bora Cinco Mais cinco Mais cinco Vem Vem Vamos 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 ви Três Só duas Só duas Bora A última Vem 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 Aí Tá igual o pit stop da ferrara A troca de pneu Rapidinho Rapidinho Pit stop da ferrada Eu tava meio errada, foi demais. So, bora. Três. Vamos high. Fácil. Quatro. Vem. Rola. Cinco. Só cinco. Isso. Seis. Bora. Vamo. Sete. Só três. Vem. Um. Mais dois. Vamos. Sozinha. Dois. Mais um. A última. Agora. Três. Dois. Bora. Mais três. Bora. Um. Um. Isso. So. Um. Dois. Bora. Fácil. Três. Um. Quatro. Cinco. Só mais cinco. Rai, pra acabar. Vem. Vai. Cinco. Quatro. Fácil, hein. Vamo. Vamo. Três. Só duas. Dois. Mais um. Bora. Vamo. Vamo. A última. So. Já era? Sabe aquele arroz que eu almocei? Foi tudo já. Não tem nem resquício dele mais. Cara, é sensacional. Você vê que cada uma tem uma característica diferente, né? Tem um físico diferente. Mas as duas são muito fortes. E o que faz o detalhe nessa altura do campeonato, né? Quando se trata de uma atleta profissional, quando se trata de uma atleta nível olímpia, é a consciência corporal. Então, mesmo a gente fazendo drop, qual que é a... O que acontece com a maioria das pessoas? Quando você tá nas séries finais, você perde um pouco da qualidade do movimento, né? Começa a acelerar mais e elas não. Elas mantêm a qualidade, o abdômen total contraído. Porque todos esses exercícios de perna que a gente carrega muito peso, seja agachamento, rack, leg... Se você não segurar a linha de cintura, se você não manter o bracing ativado, a tendência é você ir alargando cada vez mais essa cintura a longo prazo. Então, a consciência corporal, manter o abdômen contraído, conseguir transferir a força pro calcanhar, concentrar no quadríceps e no glúteo, faz toda a diferença. Tanto que, mesmo no treino de quadríceps, a gente consegue trabalhar o glúteo. Como nesses exercícios, por exemplo. Porque o glúteo, ele é o ponto forte da categoria wellness, né? Então, e mesmo nos exercícios multiarticulares, o glúteo tá sempre ativado. Então, essa consciência corporal delas é incrível. Principalmente faltando aí 30 dias pro campeonato, né? Estão num condicionamento excelente. É lindo verem elas treinando. Cara, esse hack acabou comigo. Isso! Boa! Agora sim! Isso! Isso aqui! Isso! Isso! Não é cinco! Bora! Cinco! Bora! Quatro! Controla! Três! Isso! Boa! Ali não quer colocar aqui! Ihhh! Não! Não! Não vai! Não vai, não! Não vai ficar feliz! Não vai mais um, então! Ihhh! A porta inteira, né amigo? Vou fazer uns 12, então! Dez, dez. Gente! Eu tô bem de boa! O tamanho desse glúteo aqui! Da processão, conta ali a gotinha! De cinco reais! Bora Fran! Fácil, hein? Cuida do joelho. Bora. Bora. Soco. Dois. Bora. Três. Fácil. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Vamos. Nove. Vamos, Fran. Fácil. Dez. Mais cinco. Vamos. Cinco. Cinco. Bora. Quatro. Bora, Fran. Vamos. Só duas. Só duas. Na raiva. Na raiva. Um. Bora. Sobe. Aê. Uhu. 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 Isso é porque eu não treino a bíceps tem oito anos. Uhu. Então, treinar bíceps pra quê? Melhor que muito homem, não tá? Muito. Uhu. Uhu. Muito melhor. Bora. Bora, hein? Bora. 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 Vai. Fácil. Bora. Dois. Vamos. Três. Bora. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Bora. Forte. Vamos. Sete. Bora. Oito. Vamos. Nove. Dez. Só assim. Vem. A raiva. Vem. Vamos. Quatro. Bora, raiva. Forte. Três. Duas. Vem. A última. Bunch. Vai, raiva. Bora. Vamos. 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 Meninas, elas estão fazendo o afundo. Para a galera que quer chegar nesse condicionamento de gota, todos os exercícios que a gente faz vertical, então afundo, búlgaro, avanço, a gente trabalha essa parte caudal do glúteo, que é a parte da gota. Então, para construir essa parte específica do glúteo, essa parte de baixo, exercícios verticais. Afundo, agachamento também, mas principalmente afundo, búlgaro, exercício que você faz a força de cima para baixo e unilateral. Fica a dica aí. Desce tudo. Vamos. Costa o joelho. Dois. Confeitude. Boa? Perfeito, pai. Boa? Sim. Boa. Dez. Sete. Perfeito. Dez. Dez. Cinco. Quando está de competição. Cinquenta e nove. Já subi. Caraca, menor que a minha coxa. Imagina. Cinturinha. É, meninas. Mais de lá. Eu acho que esse ano a gente vai entrar com o glúteo, as pernas um pouquinho maior, como é que tem a mesma cintura. Aí vai dar aquela impressão de mais fino, né? É, vai superar o físico do ano passado, que já estava incrível, né? É, vai superar o físico do ano passado, que já estava imaginando. T weri. 1, 2, 1. 4, 3, 1, 2, 1. Muito bom! Muito bom! Bom, é isso aí. Maravilhoso. Treina muito, né? Treina muito mesmo no final. Guerreira, guerreira. É isso. Cinco, vamo. Mais seis, vamo. Seis. Cinco, vamo. Cinco, vamo. Quatro, vamo. Dois, um. Dois, um. É sua. Fácil. Mais última, vem. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Cinco, vamo. Uh-huh. 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 Nada muito mirabolante, porque as minhas pesquisas já fazem um monte de coisa mirabolante aqui, diferente, né? Mas não, né? É o básico, né? É o básico. E, como eu disse, mesmo nesses exercícios multiarticulares, tanto no leg quanto no rack, principalmente aqui no afundo, a gente trabalha a parte caudal do glúteo, né? Que é a gota. Então, você fizer com a amplitude, com a concentração, complementa os exercícios isolados de quando faz no dia de glúteo, né? Então, a gente consegue trabalhar no todo. É só o extensor mesmo, que vai ser no matriculado. Aí, eu fiz a pré-relação na extensora e agora vai fazer a série. Exato. Agora é mais pesado. Eu acho muito interessante, pra quem quer fazer o treino de quadríceps e sente um pouquinho o joelho, A extensora, ela é ótima, porque ela faz aquela proteção, se dá aquela aquecida em volta do joelho e acaba formando uma proteção mesmo. Já prepara pro treino das cargas maiores. Porque tem muita gente que sente fazendo um agachamento, fazendo um leg, então se você der essa ativada ali, não precisa pôr muita carga, começa ativando pra fazer toda essa proteção do joelho, é uma ótima opção pra quem tem um probleminha no joelho. Lubrifica a articulação, né? Antes de começar qualquer exercício. Treino do migué, né? Quando a gente treinou, a gente tava em Recife, eu tava sem comer também, porque as minhas marmitas demoraram pra ficar prontas. Eu tava com uma refeição, nove e meia da noite, também tinha viajado, gravado o dia inteiro no sol, e treinei glúte com a raiva. O meu marido, quando ele... Eu vou fazer o treino com alguém, e ele vê que eu tô sofrendo, sabe o que ele faz? Ele chega junto pra dar aquela ajudinha, sabe, assim? Porque ele fica com dó, porque ele... Pô, os maridos sabem, conhecem se a gente tá sofrendo e não. Aí o William... Exatamente. Aí meu marido já chega no leg, assim, ó... Eu já me dei umas duas olhadas, assim, que compreendi, assim, tipo, furado... Onde que eu tô me metendo? Bora, Bill! Lá em casa é o Will. Aí eu fico falando, filho do Will, mulher do Will... Bora, Fran, bora! Bora! Segura. Vamos! Ai, Deus! Que desculpa! Segura. 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 Vai, tá lá em cima. Quatro. Aí! Que coisa tá bom? Dois drops. Dois drops. Bora. Agora. Agora é a hora da veia pro ar, hein? A gente coloca no 54 e depois no 40, né? Eu acho que você tá muito peso. 54 e 40? Tá em quanto? Tava no... Debaixo, 61. Caiu o número ali. É. Vamo! Um. Cinco. Isso. Dois. Boa! Três. Isso. Bora! Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamo! Só com mais quatro. Sete. Bora, Fran. Oito. Segura. Bora. Nove. Bora. É. Segura. Isso. Bora! Vamo! Na raiva, na raiva. Isso. Forte. Isso. Dois. Vai embaixo. Três. Isso. Três. Quatro. Bora, eu te ajudo. Cinco. Vamo! Seis. Vamo, Fran. Sete. Oito. Vamo! Nove. Mais um. Dez. Bora! Lá em cima, hein? Último sete. Vamo! Bora, Fran. Um. Segura. Dois. Tá leve, hein? Tá fácil. Vem. Três. Bora. Quatro. Quatro. Bora, Fran. Mais cinco. Só mais cinco. Vem. Cinco. Bora. Quatro. Vamo, Fran. Na raiva. Três. Só mais duas. Vem. Vem. Dois. Bora. A última. Vem lá em cima, aperta. Aí. Muito bom. Respira. Pode xingar. Pode xingar. Essas filhas da... Xiga mentalmente. Pode xingar. Nossa, fala aí. Relaxa. Ó, amassadinha. Amassadinha. Amigo. 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 É amiga. Calma. Bora rai. Último, hein? Gente. Tá bom. Vem com essa, não. Vem com essa, rai. Vem pegar um bocadinho dessa energia aqui. Vamo buscar, amiga. Bora. Bora. Segura a volta. Essa vai ser em especial pra ver se eu consigo dividir o pódio com ela, tá? É isso aí. Isso, minha amiga. Bora, vamo. Será que tem um espacinho pra mim do lado dela? Lógico. Bora. Só para. Controla. Dois. Isso. Controla a volta. Aperta. Três. Isso. Quatro. Bora. Cinco. Vamo. Seis. Sete. Bora, amiga. Bora. Oito. Nove. Dez. Boa. Boa. Arraiva, hein? Lá em cima. Um. Dois. Isso. Controla. Três. Quatro. Cinco. Aperta lá em cima. Seis. Sete. Isso. Devagar. Oito. Nove. Dez. Boa. A última, amiga. A última, hein? Sangue no olho. Mais mais controlada. Vem. Bem concentrada. Isso. Bora. Dois. Dois. Três. Vamo. Quatro. Bora. Cinco. Boa. Seis. Vamos lá embaixo. Sete. Aperta high. Só três. Um. Vamos. Dois. A última. Desce devagarinho. Boa, high. Boa, high. É disso que eu tô falando. Sucesso. Né? Gente, hoje foi uma vitória. De verdade. Vai, imagina. Brabo. Raçuda, né? Várias vezes pensei lá no banheiro pra... É, a preparação é assim. Tem dias que... Agora eu posso ir? Pode. Agora eu posso chamar o Raul. É isso, né? Às vezes a galera pensa que ser atleta é só nos dias fáceis e vão ter dias difíceis. Por exemplo, todo... Não é migué, não é desculpa. Você acordar, ela dormiu pouco, né? Porque veio de viagem, perdeu o voo, tem que ficar esperando no aeroporto. Chegou, veio direto pra academia, nem parou no hotel, nem descansou. Exato. A gente conversou de manhã lá em casa, amiga. O corpo tá fraco, mas a mente tá forte. E é nessas horas que separa as meninas das mulheres, né? Os amadores dos profissionais. É nessa hora aqui, ó. Onde o corpo fala que não, mas a mente fala que sim. É nessa hora que separa quem tá no Olimpia e quem não tá no Olimpia. É verdade. E olha só do lado de quem que eu tô, gente. Da... 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 Não é à toa que ela tá onde que ela tá, né? É demais. Seu corpo. É sempre muito bom estar com você. Não é nem... Eu tava falando, Antônio, não é nem só treino, mas aquela... Mas sabe aquela... Exatamente. Trava de energia positiva. É. Que pra gente, quando você faz o dever de casa o ano inteiro, você chega aqui, você se diverte. A gente tá aqui, se divertindo. Verdade. Então acho que é isso. E faltando 30 dias agora pro Olimpia, eu vou pegar um pouquinho da energia. Olha pra dar um show. Temíssimo. Pra gente dar um show lá em Vegas, hein? Vai dar um show. Eu estarei lá gritando. Obrigada pelo treino. Obrigada pelo treino. Energias. Eu que agradeço. Gente, foi incrível. Energias demais. Energias positivas. Estarei lá gritando. Minha garganta que lute. Ah, sua garganta que lute. Minha garganta que lute. É nossos últimos treinos, né amiga? Sim, não. Vou estar lá acompanhando tudo. A gente vai acompanhar a finalização, mostrar tudo pra galera como que vai ser. Favela baixou geral lá no Olimpia passado, imagina agora. Eles vão saber quem são os brasileiros lá torcendo. Acredito que as meninas que estão assistindo, quem não gostaria de estar aqui, né gente? No meu lugar. Com essas duas maravilhosas. Inspiração total. É... Não só o treino, mas como a Fran disse, as circunstâncias, né? De dar o melhor, independente das circunstâncias. Então que isso sirva de motivação pra você que às vezes fica dando empecilho. Ah, porque eu não vou treinar porque tá chovendo. Ou, ah, eu vou treinar até o horário. Não. Você tem que treinar e fazer o seu melhor na sua realidade. Tem dias que vão ser favoráveis. Tem dias que vão ser favoráveis e você vai estar na sua melhor condição. E tem dias que não vai ser. Então é isso que você tem que ter disciplina e treinar mesmo assim. Que as dificuldades acontecem mesmo com as atletas profissionais, com atletas que estão lá no Olimpia, no topo. Então não desista, mesmo nos dias difíceis. Nossa, tô gaguejando. Mesmo nos dias difíceis. Porque são esses dias que você vai olhar pra trás. Acredito que a Fran, a Rai, quando estiver lá no palco, vai lembrar de cada dia sofrido, de cada dificuldade. E são esses dias que nos fazem vencedor. Então, que sirva de motivação e exemplo. E que tem que treinar pesado. Independente das circunstâncias, fazer a sua mente falar mais alto do que o corpo. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Você sabe disso. Gente, que energia. Assim, passei mal algumas vezes durante o treino, mas sensação de dever cumprido, né? Tipo assim, que eu não arreguei. Não arreguei. Dei o meu melhor. E é isso. Agora, contagem regressiva, né? Partiu Vegas. Eu acho que o próximo vídeo vai ser lá em Vegas, não vai não? Olha aí, ó. Top demais. Mandem boas vibrações. Comentem aí o que vocês acharam do treino. Comentem também, desejando boa sorte para as meninas. Porque elas vão estar lá representando a categoria, representando o Brasil. Força das mulheres. Mulheres guerreiras. Exato. Comenta aí. Deixa o seu comentário. Não esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal, se você não é inscrito. Manda esse vídeo para suas amigas. Aquelas suas amigas que estão treinando, estão desanimadas. Manda para ela. Olha só o treino das melhores do mundo, gente. Que é o maior campeonato do mundo. E a gente está aqui treinando com as melhores do mundo. E com a número um, né? A Fran, que está indo lá defender o título. A Rayane, que conseguiu a classificação. E também tenho certeza que vai estar lá no pódio. Manda esse vídeo. Curte, comenta e compartilha. E a gente se vê em Vegas. Tchau, tchau.